Espera-se a todo momento a decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre o envio de observadores para a Síria. O consenso é agora mais alargado depois da China e da Rússia terem corrigido posições. O plano de Kofi Annan pode finalmente ser executado. A comunidade internacional está a ser confrontada, entretanto, com imagens contraditórias da situação real no país. Enquanto na internet foram publicados vídeos amadores de confrontos e violências registados esta sexta-feira em Alepo, a televisão estatal difundia imagens de festa e paz na mesma cidade. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos cinco pessoas foram mortas esta sexta-feira em várias cidades da Síria. As mortas foram registadas durante manifestações contra o regime em Amã, Idlib, Nawa e nos arredores de Damasco. Na quinta-feira, o Conselho Nacional Sírio apelou à realização de grandes manifestações e o Ministério do Interior reafirmou que as concentrações necessitavam de autorização oficial prévia. Obrigado. 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 Obrigado.